Isso aqui não reconhece, Zé. Não reconhece, pai. Isso aqui. Meu Deus. Obrigada. É biza. Seu pai não chegou nem a colocar ela no colo, ela já chorou, não foi? Não, ele nem pegou no colo, não. É biza, é biza. É biza, é biza. É biza. Já achei que é biza, é mesmo? Deixa eu ver. Vamos. Não dá para ter tensão e quer fazer também. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui no peinho dela. Que bonitinha. Eu tô pegando o peinho dela, eu tô pegando o peinho dela. Meu pego, deixa o peinho dela. Ela pega, 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 pega. Ela presta a tradição, porque depois ela também nunca faz o que a gente faz. É biza, 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 eu já achei que é biza, é mesmo? Ela já tá querendo se entregar. É, é. É, é. É, já tá querendo se entregar. É, tá. É biza, eu já sei que é biza. 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 Vamos ver se você está na hora de ir.